Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566! E é isso aí galera! Belezinha com vocês? Tudo certinho? Primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de começar a falar aí da nossa... Pra onde a gente anda, o que a gente tá fazendo... Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos do canal Que mesmo a gente não postando vídeos há alguns meses já Vem acompanhando, vem comentando, novos inscritos no canal Aqueles inscritos que compartilharam vídeos nossos, eu sei que teve inscritos que compartilharam Então, tô muito feliz aí, que é sinal que o nosso trabalho tava sendo bem feito, né? Vinha sendo bem feito E eu quero agradecer demais aí a essa galera aí, que vem sempre nos prestigiando, sempre nos acompanhando É uma satisfação imensa saber que essas pessoas gostam da gente Que compartilham nossos vídeos, que comentam Todo dia, mesmo sem eu postar vídeos, eu via lá o pessoal comentando E isso é muito bom Beleza, galera? Quero agradecer a todos, sem exceção aí, que nos acompanham, que estão chegando Aqueles que já fazem parte aí da nossa história no canal Beleza? E é isso aí, galera, então Meu muito obrigado a todos os inscritos por estar sempre, então, nos acompanhando Galera, então, voltei pro caminhão Pra quem não sabia, pra quem não sabe O último vídeo que eu postei foi trabalhando pela Benvenuto Fiz duas viagens com a Benvenuto Uma empresa ali da cidade de Chuí, né? No qual eu já mando um abraço pro grande parceiro meu, meu amigaço lá Que é o Alejandro Alejandro Benvenuto E o Leonardo Toda a galera lá da Benvenuto Um grande abraço a todos Pessoal da Sambipal também Pessoal lá que fazem parte da empresa Benvenuto Além disso, pessoal Um pouco antes eu tinha me desligado da Transportes Grau Voltei pra minha cidade Acabei pegando o caminhão lá da Benvenuto Pra fazer algumas viagens E depois me desliguei totalmente do caminhão Onde eu vim a trabalhar Abri uma loja, né? Uma financeira, mais exatamente Junto com a minha noiva A gente começou a trabalhar junto E aí acabei desfocando aí dos vídeos, né? E sempre pensando Eu vou fazer um vídeo comentando sobre os caminhões E lá na aduana Falar com meus colegas Mostrar o caminhão deles E acabei nunca fazendo isso, né? A correria foi tão grande E as coisas começaram a acontecer de uma outra forma Que eu acabei não conseguindo fazer isso Portanto, estou de volta Alguns meses depois, estou de volta E não sei se vocês sabem Aonde que eu estou trabalhando De repente alguém já até adivinhou Já até sabe Mas de primeira mão Você que está assistindo agora Quero falar pra você Estou novamente na Transportes Grau Essa semana Retornei à empresa Fiz exames ali Todos os testes físicos Vamos dizer assim Exame de sangue Todo o check-up geral Que a empresa exige Pra quem está entrando Só não passei pelo treinamento, né? Porque treinamento acredito que não precisasse Porque a gente já vem há algum tempo aí Trabalhando com eles Me receberam de portas abertas Quero Assim, ó Sem comentários pra dizer A satisfação que está sendo Voltar pra empresa Todos os colegas da estrada Que me conheciam Que me conhecem Onde me veem Vem me abraçar Cumprimentar Dar as boas-vindas, né? Além disso A parte da administração Da empresa Também Não vou comentar nomes aqui, pessoal Porque se não Eu vou esquecer de alguém E vai ficar ruim Vai ficar chato Mas todos que estão lá Na empresa Sabem de quem eu estou falando Sabem de quem é quem, né? Então Grande parte dos funcionários lá Que já me conheciam Que tem também lá no escritório Hoje da Transportes Grau Tem muita gente nova lá Nesse tempo aí Renovou algumas pessoas Entraram novos colaboradores lá E acabei que Muita gente eu não conhecia também Mas Agradecer assim Desde o pessoal da recepção Ali As meninas da recepção RH Pessoal que faz os acertos lá Porque eu tive que ir lá também Conversar com eles Pra pegar Pasta de documentação do caminhão Pessoal do financeiro Do abastecimento Pessoal do homogêneo Xerifado Mecânicos A galera dos mecânicos A todos vieram me cumprimentar Pessoal da limpeza O pessoal que faz a segurança lá Também O dia que eu cheguei Cheguei à noite Vieram me cumprimentar Das boas-vindas Então assim O pessoal da Rastreamento Os encarregados Enfim A galera toda Um grande abraço Muito obrigado Pela recepção de todos Então Estou muito feliz Por estar retornando A empresa E Num momento bem legal Num momento Para a empresa Pelo que eu percebi A empresa Está numa Crescente também Então fiquei muito feliz De estar retornando Nesse momento Da empresa Beleza galera Então estou novamente Na Transportes Grau Peguei um caminhão É um FH460 Não é um Robocop Como a gente chama Os modelos mais novos Que nem eu trabalhava antigamente Mas é um caminhão excelente É um caminhão 2015 Em uma edição especial Da Volvo É um caminhão Suspensão a ar Gostoso demais Um caminhão Então Estou bem contente Por estar retornando Ainda Estou me adaptando Galera Por incrível que pareça Fiquei Eu acredito Acho que seis meses Mais ou menos isso Sem Não chegou a seis meses Eu acho Mas enfim Que eu saí da Grau Acho que faz isso É Então muita coisa nova Entrei no caminhão Algumas coisas Estavam até perdido aqui É Então A gente não esquece Como andar Como Como guiar um caminhão Portanto Os botões aqui Esse caminhão Que tem o painel Um pouquinho diferente Também já estava meio perdido Aqui Ainda tem coisas aqui Que eu não sei fazer Ainda estou mexendo Aqui para aprender E E é isso aí Estou contente demais Espero que vocês gostem Do nosso retorno Agora vamos ter vídeo Toda semana Talvez Toda semana Talvez Não vai ter toda semana Toda semana vamos ter vídeo Não sei se um Dois Três Não importa ainda O importante é que a gente Está retornando Está conseguindo Voltar com o canal Estou contente demais Eu sei que hoje se colocar ali Na ponta da caneta Muitos youtubers aí Que fazem Criam um canal Em poucos meses Explode Mais de 100 mil inscritos É incrível E tem muitos caras Acredito que o Nene Foi um desses caras aí Que conseguiu fazer um diferencial Grande aí no YouTube Sou grande fã dele O meu canal Não aconteceu isso Mas As poucas pessoas Que participam Que Poucas não Também Que para mim é muito Tenho praticamente 6 mil inscritos Fora aqueles que saíram Que durante esse tempo A gente sabe que muita gente Quando estou postando vídeo O pessoal Sai da Muita gente entrando Mas muita gente sai também Então Quero dizer que estou feliz Com o canal O canal está sólido Isso aí Foi uma grande mostra Que o canal está sólido Que Muita gente gosta do nosso trabalho E continua gostando Que vem comentando Então Hoje eu não vou mandar abraço Em específico Para um ou para outro inscrito Como geralmente eu faço Nos meus vídeos Mas quero dizer Quero mandar um abraço especial Para todos Sem exceção Desde aquele primeiro inscrito Lá atrás Lá quando eu comecei a fazer vídeo Até o inscrito Que está nesse exato momento E se inscrevendo E aqueles que estão assistindo Que não são inscritos O meu grande abraço também Quero dizer que Você também Faz parte dessa história Nos momentos que você vê o vídeo Mesmo não querendo se inscrever Você faz parte dessa história Né? Desse canal aqui É... Estou aí com o boné do canal Né? Hoje coloquei Fazia um grande tempo Que eu não usava A camiseta do GFS Eu digo Até eu estava com o uniforme Da empresa ali Que eu coloquei A camiseta da Transportes Grau E na hora que eu digo Fazer o vídeo Não, o primeiro vídeo Eu tenho que estar com o GFS Né? Tenho que estar com o GFS Porque É... O meu grupo O grupo da galera Que faz parte Da minha história também A galera então Que vem Que vem sempre nos acompanhando Meus amigos Né? O... O... Até comentando O GFS Está numa... Está lançando as camisetas As camisetas 2020 agora E... E... E pra... Pra quem não sabe Até o pessoal do GFS Alguns talvez não saibam ainda Essas camisetas vão vir Com a logo Do Jardim 566 Pois é, galera A logo do Jardim 566 Agora vai vir Junto às camisetas do GFS Então, galera Eu não poderia Voltar a fazer um vídeo Sem estar usando Essa camiseta Né? Pela consideração Que aquela galera Tem comigo E... E é isso aí Estamos nos deslocando Pra cidade de São José Do Rio Pardo É a cidade Onde a gente vai Fazer um carregamento lá É... Então a gente está se deslocando Está um colega aqui na frente Aí a gente está indo com ele Porque Por incrível que pareça Também eu nunca fui Nessa cidade Não conheço Né? A empresa É uma empresa Que a gente costuma Puxar cargas A... 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 vez, como tinha outro colega, o seu Francisco, ele tava indo pra lá, eu digo, seu Francisco, vou pegar uma carona pro senhor, eu sei mais ou menos onde é a cidade, né, já tive ali pra região, mas eu não sei onde é a empresa, como ele tava indo pra lá, eu aproveitei o embalo aí pra seguir o seu Francisco aí, tá bom? Então, deixa eu comentar um pouquinho com vocês, retornei pra transportes graus, fiz os exames, tudo, isso na última terça-feira, na quarta-feira, é... na quarta-feira, é... terminei de fazer o toxicológico e a consulta já com o médico lá, né, depois de ter feito os outros exames pra ver como é que tava a minha saúde, enfim. Depois disso, no meio da tarde ali me chamaram, me avisando que eu ia pegar o caminhão de um colega, e esse colega aí está ali na Reis Bittencourt, na entrada de São Paulo, ele tava esperando ali com esse caminhão aqui, e eu iria levar o dele até ele, onde nós iríamos trocar e eu pegar esse caminhão aqui já pra mim trabalhar, né, e o outro é dele, ele tava de férias ou de folga, não sei, é o certo. Enfim, é... então me desloquei na quarta-feira, na última quarta-feira, dia... hoje é... é não, não vou saber se dizer o dia exato, eu acho que era nove, se não me engano. É dia nove, isso mesmo, dia nove de outubro de 2019, então eu saí de lá tardinha já, rodei um pouco, rodei até meia-noite, encostei o caminhão, dormi, e no outro dia saí cedo, acabei chegando cinco horas da tarde ali, num ponto de encontro ali nosso, num posto de gasolina ali, onde a gente tinha marcado, ali abasteci, trocamos os caminhões, troquei as coisas, acabei jantando ali, dali segui pra Itupeva, na filial da empresa, do Transportes Grau, né, isso já na quinta-feira, isso já no dia dez, né, isso já no dia dez. E... e aí, dali, é... hoje, pela... hoje, dia onze, me avisaram agora, depois do meio-dia, que era pra seguir pra São José do Rio Porto, e é pra onde a gente tá indo. Então, só pra vocês saberem um pouquinho do que aconteceu, tá bom? Esse vídeo também tem uma parceria grandiosa, né, e eu não todos os vídeos agora vou falar, que é a CredSim, é uma empresa situada na cidade de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, é uma empresa que trabalha com financiamentos de carro, moto, trabalha com financiamentos de aposentado, pensionista, servidores do Estado, né, é... também trabalha com crédito pessoal, então já quero... é... deixar o meu grande abraço especial, né, a Larissa Clavijo, é... pra quem não sabe, é a minha noiva, então um grande beijo pra ela, né, e... abraço, Magda! É... a Magda aí que começou agora há pouco tempo, né, teve um rápido treinamento ali, e já tá lá ajudando a Larissa ali a tocar a loja, então... um abraço pra vocês as duas, então... e sucesso aí, tenho certeza que a loja cada dia vai... vai crescer mais, né, e com o tempo aqui também eu quero mandar abraços aí pra os parceiros lá da CredSim, então se você ainda não é parceiro da CredSim, você é lojista, você trabalha com revenda de carro, né, e quiser fazer uma parceria com a gente, você... todos os vídeos nossos nós vamos falar em você também, tá bom, galera? Pessoal, vou me despedindo por aqui, um vídeo mais rápido hoje, também não foi tão rápido assim, mas quero dizer que em breve já temos um novo vídeo mostrando as estradas, por onde a gente anda, o que a gente tá fazendo, e é isso aí, feliz demais, é... por estar aqui novamente, guiando um... um... um caminhão da transportes grau, então... desculpa aí, a câmera tá tremendo um pouco também, eu não consegui arrumar ainda bem o suporte, mas em breve já vai melhorar isso aí. Beleza, galera? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, você que está trabalhando, que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, você que está em casa agora assistindo esse vídeo, é... que Deus esteja tocando no seu coração, e trazendo só coisas boas pra você. Um abraço a todos e... fui!